Nós já fizemos, então, a cabecinha dele e vamos terminar, vou fazer aqui agora com vocês, neste vídeo, a parte aqui, ó, do corpo, que é uma parte bem interessante, tá? A gente faz poucos trabalhos de animais aqui onde tá com o corpo inteiro e eu achei esse bem legal. Então, se você gostar do nosso vídeo, vem aqui, se inscreva-se no canal e venha desenhar com a gente. A primeira coisa que eu vou fazer, aquilo que eu sempre faço com vocês, é continuar, eu disse que a gente, no outro vídeo, eu até mostrei pra vocês, que a gente poderia já ter feito isso aqui, ó, que é reforçar o que eu tenho. Todo, até com o, eu tava usando, inclusive, este aqui, ó, pode ser, esse quanto tanto faz, esse quanto o outro. Mas eu preciso de forçar isso aqui pra eu não me perder, porque senão, depois eu não sei o que, aonde é que está todas as partes do cachorro, tá? Então, então, aquela hora, no outro vídeo, eu não fiz, mas eu posso fazer aqui agora. É muito importante saber o que que eu vou fazer aqui, ó, ter a noção de aonde está. Eu já fiz o desenho, então, eu agora preciso de ter uma ideia de onde que eu vou passar, né? Então, já tá aí. O que acontece que eu vou fazer aqui agora, o mais importante que eu quero muito mostrar pra vocês é isso aqui, ó. Se você observar, ele vem aqui. O cachorro vai fazer aqui, ó, pra lá. Isso aqui é parte do pelo do pescoço e parte do pelo... É, da orelha, pescoço, essa parte, então, ela vai pra lá. Agora, o que nos interessa muito aqui agora é, então, o pelo que virá formar o corpo. E aí, nós temos que observar esse detalhe, ó, como é que ele faz. Porque se a gente, o pelo do corpo e do rabo, olha como o do rabo faz, ó. Observa esse detalhe, ó. Você tem que desenhar assim. Porque se você não fizer essa voltinha, você perde a perspectiva e o movimento, tá? É isso aqui que vai dar movimento e perspectiva, tá? Ó. E aquela leveza aqui, que é também interessante, eu tô usando aqui o sépia, tá? Para fazer isso aqui, ó. Essa parte aqui é essa, ó. Eu tenho que fazer isso, isso eu vou desenhando aos poucos, olha. Tá vendo? Eu tenho que fazer isso aqui, que se não fizer, eu não consigo fazer a perspectiva... Nas costas dele. Aí, ele vai ficar, é isso que vai dar o movimento e a perspectiva, tá? Esse ponto aqui. Então, esse é o fundamental para você fazer esse desenho e ele ficar bom, tá? Deixa eu continuar aqui. Esse daqui é esse, esse daqui, ele vai fazendo aqui. Fechará aqui, pra lá, fecha aqui. Pronto. Então, feito isso, eu agora posso continuar. Eu posso continuar com o preto nos lugares mais escuros, ó, pra marcar ainda mais, que eu já sei. Olha, tá vendo? Olha, eu vou daqui, pra lá. Eu vou daqui, pra lá. E não for reta, eu vou e, ó, faço isso, ó. Que se eu não fizer, eu vou perder. Primeira coisa, tanto faz, ó. Olha o movimento do lápis, é esse aqui, ó. É por isso que eu gosto de fazer os nossos vídeos, assim, um tempo real. Se você precisar, se acelera e tal, mas assim, porque existem coisinhas que são muito importantes, que se você olhar, tem pessoas que conseguem, olha e faz, já tem. Mas quem tem um pouquinho mais de dificuldade, isso aqui é difícil. Aliás, é a única parte difícil que tem aqui nesse cachorro, tá? E é difícil, realmente. Ó, agora eu vou aqui, marcar toda essa parte escura. Olha só, como é que eu vou fazendo sempre assim. Por que que eu faço assim? Vou mostrar pra vocês num papel qualquer aqui, ó. Se eu fizer, ó, isso, ó, ó. Aqui sai duro e lá sai fino, ó. Agora, se eu fizer isso, ó, os dois lados sai igual. Então, é por isso que a gente, pra fazer o desenho, a gente tem que fazer assim, ó, pra ficar o cabelinho, o pelo, seja de cabelo de gente, também é a mesma coisa, ó. O ideal é você fazer isso e ir procurando, ó, a forma correta que você tem que passar, tá? Ó, aqui eu posso fazer, vir de lá pra cá, porque ali não tem o final, o final é rígido ali, né? Então, não tem problema. Aqui já teria. Tá? Então, isso é importante. Eu vou já marcar aqui com preto tudo que eu preciso. Esses ruguinhos aqui, ó. Essas ondinhas, desculpa, se não são rugas, são ondas, né? Ondinhas do cabelo. Que vai dar aqui, ó. Vou deixar tudo marcadinho aqui agora, já com preto. Depois eu vou precisar, como eu falei com vocês, eu levei umas três horas a fazer esse cachorro. Ele é fácil de desenhar? É. Mas é trabalhoso, porque não dá pra você fazer ele passando o lápis de uma vez só. Tem que cobrir bem. É o que muita gente fala assim, ah, mas o meu não ficou bom. É porque não teve a paciência de cobrir tudo, de ir até o final. Porque é a paciência aqui, tá? Vou pegar agora o tom cinza escuro pra fazer isso aqui, ó. O cinza escuro, como ele é a base do desenho, então eu só vou fazendo assim bem rápido. Eu não preciso ficar olhando muita coisa. Ele vai cobrir essa parte aqui, ó. Eu posso até fazer assim, ó. Ó, desde que eu não deixe rastro, ó. Rastros fortes, eu posso até fazer assim. Porque ele é aqui praticamente a base, tá? Ele é só a base do cachorrinho. Trabalho aqui também, ó. Mas eu já vou fazendo assim também. Não posso fazer assim, não. Não posso fazer assim. Não posso fazer assim, eu tenho que fazer assim. Fazendo a forma, tá? Porque senão a gente perde. Perde e aí... Aí fica difícil. Ó. É uma base? É, mas... Se você não conseguir fazer assim, faz movimento circular. Mas esse aqui é o melhor, porque vai dando já uma ideia do que você precisa na forma. Observar, ó. Aqui eu já vou até usar ele já pra dar a ideia desses detalhezinhos ali. Então, essa aqui é a parte que eu vou fazer aqui com vocês agora. E depois eu vou fazer o restante. Vou fazer mais um outro vídeo. Acho que em três vídeos a gente consegue terminar esse cachorro. Eu levei três horas, não sei se pra ficar bem bonito aí, pode ser que leve também. Mas aqui o que eu queria fazer, as coisas mais importantes são as que eu vou explicar pra vocês. Eu acho que dá. Fiz esse aqui, usei. Agora eu vou usar o sépia outra vez, tá? O sépia, ó. O sépia vai dar aquela... Aqui tem um pelinho que cai. Aqui, ó. Porque se eu usar só o cinza e preto, não chega no tom que eu preciso dele. Fica uma cor esquisita. Agora, o sépia, ele já dá a ideia de pelo, tá? Ele não é mais uma base, só como o cinza. O cinza é uma base, é um brilho. O sépia não. Ele já precisa ter a ponta fininha e ir trabalhando mais com ele. Eu ainda vou pegar uma outra cor, que é o chocolate. Marrom chocolate, deixa eu me ver aqui. Esse aqui, chocolate. Não. Não é este, é este aqui. Vou pegar este marrom chocolate aqui, ó, pra fazer essa parte ali, ó, avermelhada. É este aqui, desculpa, peguei errado. Ó. Ele vai dar esse tom avermelhado ali. Que fica muito bom. Então, nós usamos aqui o sépia, o chocolate e o canela. Bem temperado o nosso cachorro. Chocolate com canela. Pra dar aqui, ó. E vai dar aqui também, ó. Olha, ele é um tom bem... Ele vai ser usado mais vezes, tá? Mas o importante é aqui, agora, que eu quero. Agora, eu vou voltar. Então, sépia. Agora, eu vou voltar aqui, pegar o canela. Vou pegar um pouquinho aqui, só pra dar mais brilho. E vou pegar o preto. O preto, agora, eu vou ter que apertar. Ó. Pra definir bem aqui, ó. O preto, agora, vai trabalhar bem aqui, nesse sentido. Depois, eu posso precisar de voltar outra vez, passar mais cinza. Quantas vezes precisar, nós vamos. Mas eu vou dando as dicas aqui pra vocês. Pelo menos um pedacinho a gente faz. Ó. Preto. Agora, o preto vai definir essas partes que eu quero aqui, ó. Escuro. E aqui, ó. É que ele torce o rabo, né? Na hora que ele torce, ele... Isso aqui, ó. Pra dar aquela ideia do rabinho torcidinho que ele faz. Que ele cai. É esse movimento aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha, você tem esse aqui, ó. Você tem que fazer o desenho, ó. Arrumar. Toda vez eu vou com o preto. Sempre que precisar. Vou voltar novamente com o cinza. Porque o cinza, ele é uma questão de onde o preto dá o brilho, né? E agora, eu tenho uma coisa especial que eu vou mostrar pra vocês aqui. Que ainda precisa ser feito. Que é um trabalho que a gente vai fazer com a borrachinha. Passar aqui primeiro. E aqui vai ser todo cinza. Puxar aqui um pouquinho. Preto. Mais cinza. Até cobrir tudo. E aqui, agora... Chocolate. Agora, o detalhe que eu falo que pode ficar ainda bem interessante é você pegar aqui a borrachinha mono zero. E, ó. E aumentar o brilho aqui, ó. Eu acho ela excelente, porque ela vai dar um brilho, ó. E vai dar mais unidade na cor. Pode passar o lápis branco pra conseguir isso? Pode, mas não fica tão bom, não. Eu gosto mais dela aqui, ó. Ela espalha. E dá o brilho. E faz o detalhe da... Vai aqui. Fez o brilho. E aí, você retoca novamente o seu brilho preto, como você precisar. O preto, o cinza, quantas vezes você precisar. Ainda retoca. Dando a ideia de tudo que você quer com a perfeição que você merece. Aqui de novo. Tá, então, essa parte aqui do dorso do cachorrinho, nós já fizemos. Você pode fazer aí com mais calma, porque a gente fazer e filmar e filmar e fazer é coisa mais complicada. Mas sei que você vai poder fazer em casa aí com muita tranquilidade, tá? E no próximo, eu vou fazer mais um vídeo pra terminar essa parte aqui e um pouco dessa daqui com vocês, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Espero que vocês consigam fazer aí um bonito desenho. E inscrevam-se no canal e venha sempre aqui desenhar. É um prazer também fazer todas as sugestões de vocês, tá? Mesmo que demore um pouquinho, eu sempre gosto de fazer as sugestões de vocês. Então, até mais.